Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu, do seu, do nosso canal Crochê da Lala. Que Deus venha sempre te proteger, te abençoar e te cobrir de bênção nesse novo dia que se inicia. Pessoal, hoje eu tô aqui com uma produção linda e desde já, já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, porque a gente estamos atingindo hoje a meta de 63 mil amigos aqui no nosso canal e é com muita alegria que eu venho aqui em meu nome, em nome da minha família agradecer a cada um de vocês que já são inscritos aqui no meu canal, que compartilha os meus vídeos, que sempre deixa o super like, que sempre comenta aí também. Muito obrigada, que Deus venha te cobrir de bênção e que ele te dê o dobro do que você tá fazendo por mim aqui com o canal, tá bom? Então, gente, a minha produção de hoje foi um lindo caminho de mesa, que já tem videoaula aqui no canal, que é o caminho de mesa modelo real econômico, tá? Que é do nosso kit de cozinha real, que foi gravado no início do ano, várias peças, inclusive capa de galão, de botijão de gás, capa do fogão, do liquidificador, da e-fry, da panela de arroz, a cortina, o kit de banheiro e também o kit de tapete de cozinha. Então, tudo isso já tem videoaula aqui no canal, inclusive desse caminho de mesa que eu vou tá mostrando pra vocês. Então, já deixa o like aí no vídeo pra não esquecer, compartilha, comenta e solta a vinheta. Meus amores, hoje eu confeccionei o meu caminho de mesa e olha essa belezura que ficou. Este aqui, eu fiz igual o da videoaula, tá? Porque eu peguei o encomenda dele, eu fiz igualzinho, com as mesmas cores, tudo certinho, tá? O meu caminho de mesa, ele é assim, ó, neste lado ele tem esse linda, esta linda aplicação, tá? Essas aplicações em vermelho, eu confeccionei com o barbante Ordem 6, da Eco Brasil, tá? Qualidade Barbante Soberano. Lembrando pra vocês que os Barbantes Soberanos estão à venda nas melhores lojas de aviamentos, papelaria em geral aí no Brasil, tá? E se você não está encontrando, eu vou disponibilizar pra vocês o link da Rose Artes Aviamentos, aqui de Joinville. Elas fazem entregas e enviam pra todo lugar do Brasil, tá? Vai estar aí na descrição o Instagram e também o WhatsApp pra vocês fazer a cotação do tanto de material que vocês vão precisar, tá? Então, aqui as minhas aplicações em vermelho foi com barbante, em verde foi com multicolor da Eco Brasil e essas borboletinhas lindíssimas aqui foi com a linha fina Amigurumi da Eco Brasil, tá? E o corpo do meu caminho de mesa é todo no barbante Ordem 6 Soberano, tá? Cru. E os bicos aqui de acabamento é com Eco Brasil vermelho. Então, a mesma aplicação que eu coloquei aqui, ó, opa, bati na câmera, eu coloquei aqui na outra extremidade, tá? Esse meu caminho de mesa, ele tem no corpo dele, desde a primeira carreira, setenta e cinco carreiras, tá? Lembrando, você pode tá fazendo ele do tamanho que vocês necessitam. Se você quiser fazer uma estola pra geladeira, você pode, pra pôr no, na, em cima da geladeira, no micro-ondas, em cima do forninho, você que decide, porque são carreiras repetitivas, tá? Então, eu fiz aqui no meu setenta e cinco carreiras, porque essas duas carreiras, ó, elas sempre serão repetidas. A videoaula tá bem completinha, tudo certinho. Quanto que mediu o meu caminho de mesa com setenta e cinco carreiras? Ela mediu um metro e vinte de comprimento e quarenta e cinco de largura, tá? Lembrando, você pode aumentar a largura, tanto a largura quanto o comprimento, tá? Na videoaula, eu deixo isso muito específico. Essas aplicações também já tem videoaula aqui no meu canal. Vai tá o link na descrição do caminho de mesa, tá? Então, de cru, gente, eu gastei aqui meio quilo de cru, tá? Meio quilo de barbante cru. É, pras duas flores real, eu gastei cinquenta e nove gramas. Quatro flores, que eu usei duas nesse desenho e duas na outra. Quatro flores foram treze gramas. Nos botões maiores foi dez gramas, tá? Nos dois botões menores foi seis gramas e nas borboletas foi quatro gramas, tá? O bico de acabamento em vermelho, é, você pode tá usando sobrinhas de linha. Se você não quiser fazer esse bico de acabamento, pessoal, também fica a seu critério, tá? Tudo é a sua escolha. As cores usada, é, lá, lá, posso fazer com barbante quatro esse caminho de mesa? Pode. O jogo real de cozinha, você pode fazer ele tanto no barbante seis, quanto no barbante quatro e até mesmo na linha fina. Se você não quer fazer aplicação de barbante pra ficar mais refinada a sua peça, você pode fazer todo de linha fina, só que aí vai ficar bem menor o tamanho das aplicações, tá? E você vai ter que crescer um pouco ou botar mais flores. Se você não quiser colocar aplicação, também é a seu critério, tá? Então, meu caminho de mesa tá aqui, prontinho, e eu vou tá pesando ele pra gente ver ao todo, depois da colagem, né? Que todo mundo me pergunta, lá, lá, como que você cola as suas aplicações? Eu colo usando esta linha aqui, ó, a linha Mila, da Soberano, que é 100% polipropileno, tá? Esse rolo, gente, contém 500 metros, essa cor aqui é a juta claro, que é a cor 06. A linha Mila é uma linha, ordem 2, tá? Você pode fazer caminho de mesa, vestuários, em geral aí, só que eu uso ela bastante pra fazer a colagem das minhas aplicações, queimando ela na chama da vela. Assim, não tem perigo da peça soltar, porque eu já tive experiências com cola quente e não gostei, tá? Porque soltou e eu tive que refazer a peça pra cliente, então, por esse motivo, eu aconselho vocês a usar a linha Mila pra fazer a colagem das aplicações aí, devido ela ser uma linha 100% polipropileno, então, não tem perigo de descolar, tá? Então, já tem vídeo aqui no canal também ensinando a vocês a colar com a linha Mila, tá? Então, agora eu vou pegar minha balancinha, vou colocar aqui, vou ligá-la, vou zerar e vou botar agora o caminho de mesa aqui em cima, pra gente acompanhar juntinhos quanto que pesou, ó, vou puxar bem pro meio pra vocês conseguirem visualizar bem, olha, 621 gramas ao todo, tá, pessoal? 621 gramas, é muito econômico pra um caminho de mesa de 1,20 e 45 de largura, tá? Então, por quanto você pode vender um caminho de mesa desse? Como ele é fácil, rápido, econômico, né, gente, porque um caminho de mesa do tamanho que ele tem, 1,20 por 45, ele tá dobrado ao meio, ó, com essas aplicações maravilhosas, gente, o preço de venda de um caminho de mesa desse é, no mínimo, no mínimo, tá chorando, no mínimo, uns 90 reais, tá? Mas, é, isso você tem que levar em conta o tempo que você leva pra confecção, quanto você pagou no seu material, tá? E se você vai fazer a entrega pra cliente, ela vai retirar na sua casa. Este aqui meu, eu tô vendendo ele no valor de 120 reais, tá? Tendo em vista que os barbantes dêem um pouquinho de alteração nos preços devido à pandemia, tá? Mas os preços não é culpa dos fabricantes, tá, gente? Quem coloca preço no barbante é o lojista, tá? Ele pega, todos eles pegam pelo mesmo valor na fábrica e cada lojista decide por quanto vai tá vendendo, tá? Eles têm que ver o custo que foi, o transporte, tudo isso aí, se eles pagam aluguel ou não, tudo isso aí, eles põem na ponta da caneta pra dar o valor final no seu barbante, tá? Então, por isso que vocês, às vezes, falam, ah, mas na minha cidade o barbante é 30, na outra é 20, na outra é 25. Por causa disso, da região que vocês moram e também o preço que o lojista resolveu colocar, tá bom? Então, o meu preço de venda nesse caminho de mesa é de 120 reais. Tendo em vista que ele tem bastante aplicação, ó, nas duas laterais, ó. Aqui também tem, ó, mesmas aplicações que eu botei num lado, eu coloquei aqui do outro, tá? Então, gente, já tem videoaula aqui pra vocês, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo o link do caminho de mesa, tá? E na playlist, tem playlist aqui no meu canal, é só você ir na aba playlist, tem as playlists de todos os kits que eu trago aqui pra vocês, tá? Das minhas peças que foram gravadas videoaulas. Essa videoaula aqui foi gravada bem no início agora do ano de 2021, a videoaula tá super bem explicada, como eu já falei, você pode tá fazendo no fio 4, no fio 6, não te aconselho fazer no fio 8 porque é uma peça que vai sobre a mesa, então, é, vai ficar um pouco grosseiro demais, mas no fio 6 o barbante ECO Brasil, da Soberano, eles são muito macios e, ó, é só repetição, ó, tá vendo? A primeira, a segunda carreira é repetida sempre, então, vocês podem fazer os aumentos ou diminuição pra não ser tão largo quanto o meu, que é 45, se você quiser mais estreito e mais comprido, você também decidirá isso, se não quiser fazer as aplicações de barbante, tudo bem, você pode fazer de multicolor, de linha fina, porém, gente, eu sou apaixonada no ECO Brasil, principalmente a cor vermelha, né, porque vende muito e agora, se você já estiver se preparando pra, pro dia das mães, fica super lindo você fazer um kit desse, o caminho de mesa com o porta-pano de prato, ou o caminho de mesa e o tampo do fogão, as capas de galão de água, da airfryer, da panela de arroz, tudo isso tem videoaula, tá? As videoaulas estão bem completas, eu espero sinceramente que vocês façam e vendam bastante, tá? Então, essa foi a minha produção de hoje, meus amores, é algo muito singelo, né, porque com meio quilo de barbante cru, a gente consegue fazer uma lindeza dessa, que vai embelezar aí os lares das nossas clientes, né, trazendo mais vida, mais cor à vida delas e à família delas também, né? Querendo ou não, a gente tá fazendo parte da vida deles sem querer, né? Mas então, meus amores, eu vou ficando por aqui com essa linda produção, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido, tudo certinho, e vou deixar pra vocês na descrição e no primeiro comentário lá embaixo, também fixado, o link do caminho de mesa, tá? Qualquer dúvida, você me chama lá no meu Instagram ou me manda um e-mail, que eu te respondo assim que possível, tá? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a cada uma de vocês que é inscrito aqui no meu canal, meu muito obrigada, que Deus venha sempre te abençoar, te proteger, te cobrir de bênção, que Deus coloque suas mãos na sua família, tirando qualquer problema, qualquer mal, te abençoe e te guarde embaixo do manto sagrado, tá bom? Grande beijo no coração de cada uma de vocês, que Deus te proteja e te guarde e até amanhã, meus amores. Se assim, o nosso bom Senhor Jesus nos permitir, creia, quem crê, diga amém, tá bom? Grande beijo e eu te espero amanhã cedinho aqui no canal.